Aqui está a razão porque é preciso vários centímetros de espessura nas pistas. Olhem para estes pedragulhos. Esta é a pista que é mais concorrida aqui na estância de Vodafone. Porque é... Olha para isto. Só pedragulhos. Não é terra por baixo quando vocês passam aqui dos quichos. Não. Só pedragulhos. Só pedragulhos. Estes é só bem uns centímetros. Os menos de 10 centímetros não dá. Vamos esperar que até abril deste ano ainda caia uns nevões fortes. Vamos ver.